A. A bola é redonda. Am. Ele é o novo campeão. Bá. Eu bebo bastante água. B. Você bebe cerveja? B. A bicicleta é novinha. B. Nossa casa é bonita. Bú. Cuidado com o buraco. Chá. Meu avô sempre usa chapéu. Chê. O dicionário está cheio de palavras. O dicionário está cheio de palavras. Chê. Você fala chinês? Você fala chinês? Chá. 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 Obrigado.